Música Olá, boa tarde. Segunda, 6 de maio, chegamos com Câmara Repórter, primeira edição. E os bombeiros do Rio Grande do Norte vão reforçar o trabalho de resgate de pessoas no Rio Grande do Sul, o estado que ficou com muita gente isolada por causa das chuvas lá na região. Outros estados do Nordeste também enviaram reforços, como foi anunciado pelo consórcio Nordeste. No Rio Grande do Sul já passam de 80 os mortos nessa crise humanitária por causa das enchentes. Estamos aqui com o Coronel Franklin Araújo para falar um pouquinho sobre isso, sobre o efetivo do Rio Grande do Norte. Coronel, quantos homens vão participar desse efetivo, dessas buscas, desses esforços realmente no Rio Grande do Sul diante dessa tragédia? E que equipamentos são esses que vão ser enviados? Perfeito. O Corpo Bombeiros vai mandar uma equipe de resgate, composta por 7 bombeiros. Teremos um oficial comandando, o Tenente Bari. Essa equipe vai com dois veículos 4x4, picapes, vão levar quatro embarcações de alumínio, dois motores de polpa e também equipamentos de mergulho para compor toda a equipe que vai somar com os que lá já se encontram para atuar nos resgates das vítimas lá no Rio Grande do Sul. Já existe uma data definida e como é que vai ser até a questão do deslocamento desse pessoal e desses equipamentos até lá? Bom, a data nós estamos aguardando a Liga Bom, que é a Liga Nacional de Comandantes do Corpo Bombeiros do Brasil, dizerem o dia e hora que nós iremos embarcar. Esse trabalho está sendo coordenado pela Liga Bom, até porque já se encontram outros estados lá prestando esse apoio e nós vamos atuar na substituição das equipes que lá já se encontram. Então tem que ter toda uma coordenação logística para que as equipes não cheguem lá sem ter esse planejamento. E a Liga Bom está nessa coordenação. A governadora, que é a presidente atual do consórcio do Odeste, já fez a intermediação com o Ministério da Defesa para ajudar na parte logística relacionada ao transporte de efetivo e dos materiais e equipamentos. E a Força Aérea Brasileira já está à disposição para prestar esse apoio. Estamos só aguardando a definição da Liga Bom, informando a data e a hora e o local para embarque para que nós possamos alocar nossas equipes. Obrigada, Coronel Franklin Araújo. E é isso, né? Vamos aguardar mais notícias e o importante é realmente levar esse alento, essa ajuda a essas vítimas, porque a situação do Rio Grande do Sul realmente é crítica. Quem tiver como ajudar, o governo do Rio Grande do Sul divulgou uma chave PIX para doações. Anota aí, é uma chave CNPJ 92.958.800-1000 ao contrário, que é 0001-38. A instituição é o Banri Sul. A gente também está com essa ilustração aí que foi disponibilizada pelo governo do Rio Grande do Sul. Nela tem um QR Code, é possível apontar o seu celular e fazer uma doação. Agora a gente muda de assunto, fala do Dia das Mães. A compra dos presentes esse ano deve movimentar somente em Natal 90 milhões de reais, segundo a Federação do Comércio. A gestora administrativa Idassi Gouveia e a cunhada aposentada Eunice Cabral se presentearam com um cruzeiro para Portugal nesse Dia das Mães. Elas pediram aos filhos o presente em dinheiro, que está sendo revertido em maquiagem, cosméticos e roupas em uma loja de departamento de Natal para levarem a tão sonhada viagem. Realmente, a gente fez uma programação de uma viagem, porque eu juntei minhas férias e coincidiu de cair com o Dia das Mães. Então a gente está aqui nos finalmentes comprando o restinho que falta para poder planejar a nossa viagem sair legal. A gente está indo até Lisboa, a gente está indo no cruzeiro e eu estou indo comigo, além de eu e meu esposo, tem minha cunhada, minha irmã e a cunhada dela. Então, assim, eu costumo dizer que foi a primeira viagem que eu vou fazer em terceira idade, e nós tudo juntos, família. Já há quase dois meses que a gente se prepara para esse momento único, né? E agora estamos nos, finalmente, dos produtos de beleza. Merecemos. Já a aposentada, Kátia Marques estava procurando o presente do Dia das Mães na manhã desta segunda-feira. Ela escolheu um perfume importado para a sua mãezinha e destacou a importância da data, desejando um feliz dia a todas as mamães. Escolhendo na parte de perfumes, mas já escolhi, muito bom dia, muito especial o Dia das Mães, uma data muito linda, a mãe que é a coisa mais preciosa que nós temos na vida. Eu também sou mãe e sei que é importante esse dia. De acordo com pesquisa do Instituto Fé Comércio, cerca de 55,5% dos consumidores da capital pretendem comprar em shoppings. Os produtos mais procurados serão perfumes e cosméticos, seguidos por itens de vestuário, calçados e bolsas. A expectativa é que os natalenses gastem em média 167,18 centavos, um aumento de aproximadamente 5,4% em comparação ao mesmo período do ano passado. Além disso, a procura pelo presente do Dia das Mães deve movimentar cerca de 97 milhões somente na economia de Natal. Dia das Mães é a principal data do primeiro semestre. Então as expectativas são as melhores. Esse ano a gente começou os primeiros dias do mês já acelerado. A expectativa de volume também de crescimento, a população está com ânimo para presentear. Então mais da metade da população pretende gastar igual ou mais do que o ano passado. Isso deve gerar mais de 6% acima, pretende gastar mais do que o ano passado. Ainda falando de economia, o prazo para que os contribuintes enviem a declaração do Imposto de Renda termina no dia 31 de maio. Nossa equipe de reportagem conversou com uma especialista da área tributária para tirar algumas dúvidas sobre a declaração. Há 25 dias do encerramento do prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda, os contribuintes precisam estar ligados para não esquecer da prestação de contas com o Leão. O servidor público Alisson Tavares sempre envia a declaração no início da abertura do prazo. Todo ano eu aguardo a Receita Federal abrir o prazo. E eu organizo minha papelada anualmente, certo? Porque, tipo assim, o CPF pode ficar retido, né? Inclusive você faz questão de logo no início do prazo já enviar essa declaração. Com certeza. Envio logo minha declaração, a papelada, organizo tudo em dia. Quem não encaminhar os dados tem de pagar multa e pode sofrer sérias consequências com o CPF restrito. Nós temos, assim, algumas penalidades para quem não cumpriu esse prazo, que é 1% do imposto devido e uma multa mínima de R$ 165,74. Esses valores, eles ficam creditados no seu extrato da Receita Federal e aí ele vai ter algumas implicações, por exemplo, como restrição do seu nome no CPF, né? E aí ele fica impossibilitado, por exemplo, de prestar um serviço público ou de adquirir algum empréstimo. E aí esse valor, ele pode ser escrito em dívida ativa e a protesta em cartório. E aí vai ocasionar uma dor de cabeça e um valor extra para ser pago que ninguém quer, né? Até o dia 31 de maio, a Receita Federal estima receber 43 milhões de declarações de imposto de renda. Cerca de 20 milhões de contribuintes prestaram contas com o Leão. O grande benefício de quem presta as informações antecipadamente é a restituição, né? Quem declara primeiro, restitui primeiro o imposto de renda. Um outro benefício é que você pode acompanhar a sua declaração entregue pelo GovBR, lá no meu imposto de renda, e verificar se já teve algum tipo de malha. Você pode corrigir isso quantas vezes você precisar até o dia 31 de maio. Então você pode acompanhar antecipadamente para evitar que você possa, por exemplo, ter que pagar juros e multa indevidamente depois do dia 31 de maio. Para você ter uma ideia, a Receita Federal estima receber 43 milhões de declarações. 20,6 milhões já foram entregues. E 8%, mais ou menos, já retificaram essas declarações. Então já tiveram esse tipo de benefício podendo retificar antecipadamente. No dia 1º de maio, o governo federal sancionou a lei que amplia a isenção da declaração para pessoas que ganham até dois salários mínimos. De acordo com o contador Gustavo, essa parcela da população já vinha sendo contemplada desde o ano passado, com um desconto simplificado por meio de decreto. No ano passado, o governo já tinha sancionado a correção da tabela do imposto de renda. Então quem ganha até dois salários mínimos não vai pagar nada nesse imposto de renda de 2023 que a gente declara em 2024. Com a sanção do dia 1º de maio do presidente, ele fez apenas a correção com o reajuste do salário mínimo lá em janeiro, para que as pessoas que ganham até dois salários mínimos esse ano, em 2024, possam não pagar o imposto de renda em 2025. Agora uma dica para quem quer se capacitar, uma prestação de serviço. A Secretaria de Trabalho e Assistência Social de Natal abriu 330 vagas de cursos gratuitos de qualificação profissional. As inscrições de forma presencial acontecem nesta terça-7, quarta-8, das 8h30 às 16h30, nos Centros Municipais de Trabalho e Empreendedorismo, Norte e Alicrim. Para participar, os candidatos devem ter pelo menos 18 anos, ensino fundamental 1 ou 2 incompletos e atender aos pré-requisitos específicos de cada curso. As aulas terão início no próximo dia 15 de maio e acontecem nos turnos da manhã e tarde. Entre as oportunidades estão sendo oferecidos os cursos de maquiagem, design de sobrancelhas, corte de cabelo, barbeiro, inglês e espanhol básicos, assistente de logística e auxiliar de limpeza. Para se inscrever, os interessados devem apresentar cópia do RG Originais do CPF PIS e NIS, carteira de trabalho, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Ainda falando em capacitação, a Escola do Legislativo aqui da Câmara de Natal realizou mais um curso hoje e abordou técnicas de fotografia usando celular. A partir de um simples aparelho celular como esse, é possível fazer vários registros, inclusive registros profissionais. Estamos aqui na Escola do Legislativo Vilma de Faria, na Câmara Municipal de Natal, onde foi realizado um workshop para os servidores da casa sobre fotografia no celular. Eu estou aqui com o Dantas Júnior, ele que ministrou esse workshop. Dantas, que é fotógrafo, professor do SENAC. Dantas, workshop com duração de quatro horas e que foram abordadas várias técnicas. Principalmente aquilo que a gente consegue ter de mais fácil, em termos de fotografia, que é pensar na composição e também se preocupar um pouco com a parte de iluminação. Então, uma das coisas que a gente se preocupa é a ferramenta, o celular importante, ela vai fazer o papel de fotografar? Sim. Mas muito mais importante são esses conceitos de composição e iluminação, que independente do celular que você tiver, você consegue fazer boas fotos. E aí entra a questão da edição também, porque no celular existem inúmeros aplicativos, em alguns aparelhos, nem baixar esses aplicativos é necessário, já está no celular, já está embutido no celular. É verdade, tem alguns celulares que já fazem essa parte de edição. E eu sempre falo que toda foto, não que ela precisa ser tratada, mas ela merece ser tratada, editada, às vezes nem que seja um pequeno corte, mas faz parte do fluxo de uma fotografia digital. Se eu estou fotografando no celular, nada mais do que poder, no próprio celular, fazer essas edições. E dentro desse cenário, desse contexto aqui da Câmara Municipal de Natal, onde existem muitos assessores parlamentares que cobrem as comissões, as sessões, as frentes parlamentares, enfim, e fazem registros desses parlamentares, qual o principal cuidado que essas pessoas, que esses servidores devem ter no momento de fazer o registro do parlamentar? Ah, isso é extremamente importante, porque hoje em dia todo mundo é fotógrafo de bolso, né? Todo mundo tem a sua máquina fotográfica disponível. Então, não só fotografar por fotografar, não é só um simples apertar de botão. Você tem que se preocupar com a mensagem que você quer passar, com o propósito da foto que você está fazendo. Então, tudo isso acaba entrando na preocupação de, não, vamos ensinar conceitos e capacidades técnicas para a pessoa, para ela saber fazer uma boa foto, independente se ela está cobrindo algum parlamentar, se ela está fazendo até mesmo uma divulgação de algum espaço aqui da casa. Então, tudo isso a gente acaba se preocupando. Intervalo daqui a pouco. O prazo para regularização do título de eleitor encerra nesta quarta. Para votar nesse ano, é necessário estar em dia com a Justiça Eleitoral. Diagnóstico Precoce Game Over no câncer infanto-juvenil A regra do jogo é saber identificar os alertas. Neuroblastoma Fique atento aos principais sinais e sintomas Massa palpável no abdômen Irritabilidade e mancha roxa ao redor dos olhos Procure o médico Casa Durval Paiva Diagnóstico Precoce Para Ganhar De volta com o Câmara Repórter, a primeira edição. Agora a gente fala de eleições 2024. O prazo para emitir e regularizar o título de eleitor termina nesta quarta. A data também vale para a transferência do domicílio eleitoral. Quem precisa regularizar a situação do título eleitoral Ou emitir o documento pela primeira vez Tem até a próxima quarta-feira Para tomar providências e poder votar Nas eleições de outubro. O prazo serve também para a transferência de domicílio eleitoral. Vale lembrar que neste ano Devido ao caráter local das eleições Não há possibilidade de voto em trânsito. Quem vai tirar o primeiro título de eleitor Precisa comparecer a um cartório eleitoral E se alistar. Qualquer pessoa que tenha 16 anos na data da votação Pode solicitar o documento que a qualifica a votar. Precisam também comparecer ao cartório mais próximo Os eleitores que ainda não possuem o cadastro de biometria. Para o procedimento é necessário apresentar o RG ou o CNH Ou mesmo as certidões de nascimento e casamento. Para a transferência de domicílio é necessário comprovar o vínculo Com a localidade em que o eleitor pretende votar. É importante se antecipar e não deixar para a última hora. Na quarta podem ter muitas filas lá no TRE. E a Assembleia Legislativa fez hoje uma sessão solene Em homenagem ao dia do líder comunitário Comemorado em 5 de maio. A solenidade na Assembleia Legislativa Homenageou líderes comunitários Que desempenham um papel em suas comunidades De levar as reivindicações da população até o poder público. A proposição foi do deputado estadual Ubaldo Fernandes O vereador Ebert Senna representou a Câmara Municipal de Natal na sessão solene Reconhecemos os valores desses homens e mulheres Que se dedicam no dia a dia nas comunidades Levando e estendendo os nossos mandatos nas comunidades Como também trazendo a demanda social A demanda comunitária Para que nós possamos transformá-los em requerimentos Em ofícios, em demandas, em projetos de leis Para que possamos sim construir uma sociedade mais justa Uma sociedade mais fraterna E uma sociedade melhor para se viver Agora a gente fala do trabalho legislativo A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência E Mobilidade Reduzida aqui da Câmara Fez hoje uma denúncia da falta de estrutura do PRAE O Programa de Acessibilidade Especial Porta a Porta do Município Na Comissão em Defesa das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida O vereador Técio Tinoco fez uma denúncia Sobre o serviço de acessibilidade porta a porta prestado pelo PRAE Segundo o presidente da comissão A condução dos pacientes está sendo feita com um número reduzido de veículos O PRAE hoje está totalmente escasso Totalmente defasado Hoje o PRAE era para ter o programa porta a porta Que pega as pessoas com deficiência, as pessoas que fazem remodeadas As pessoas de câncer na sua casa E leva para o tratamento método Eram para ter hoje 10 micro-ondibus e 10 doblos adaptados Infelizmente o CETURN Que é 50% do pré-CETURN e 50% da prefeitura Infelizmente o CETURN está descumprindo o acordo que fez Tanto com o Ministério Público, tanto com a prefeitura E hoje só temos 3 micro-ondibus rodando 3 ou são 4 doblos rodando Hoje tem uma lista de espera, mais de 200 pessoas esperando O vereador Técio Tinoco também questionou a falta de auxiliar para pessoas com deficiência nas escolas do município Recebo diariamente várias pessoas reclamando, brigando, lutando Mas infelizmente a secretaria não está nem aí para as pessoas com deficiência As pessoas com deficiência estão nas suas casas E as pessoas que não têm deficiência estão estudando Então isso é uma falta muito de respeito E aí vou marcar uma reunião com urgência com a secretária da educação Para a gente resolver esse problema o mais rápido possível Na comissão os vereadores destacaram as ações realizadas em abril Mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista O mês de abril é um mês de conscientização importante para as pessoas com autismo E aí a gente, aqui na Câmara Municipal nós fazemos parte da comissão De pessoas com deficiência em mobilidade reduzida Foi um mês bastante importante onde a gente pôde participar De diversas caminhadas em defesa das pessoas Com transtorno do espectro autista Teve várias de Natal na Zona Oeste, na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Norte E aí a gente vê a importância dessa conscientização Tantas outras viúchas, tantos projetos importantes foram votados aqui na Câmara Municipal Teve a sessão solene do vereador Tesso Tinoco também Para homenagear as pessoas com transtorno do espectro autista aqui na Câmara E aí a gente relembra da luta de dizer que não é só no mês de abril Que a gente pode respeitar E sim a gente tem que respeitar as pessoas com autismo As pessoas com mobilidade As pessoas com deficiência o ano todo Logo depois foi a vez da comissão de justiça se reunir aqui no plenário da casa Entre os projetos aprovados na comissão de justiça Está uma matéria que estabelece a ampliação do horário de funcionamento dos transportes públicos Em decorrência dos mega eventos do município de Natal A proposta é do vereador Kleber Fernandes Em Natal, costumeiramente há eventos de grande porte Como o Carnatal, que é um evento tradicional São três dias de evento Como o Natal em Natal Que reúne grandes multidões com shows de artistas nacionais Geralmente na Arena das Dunas Em polos como Ponta Negra Na Praça Cívica O São João de Natal Então são o Carnaval Então são grandes eventos que consequentemente Geram a necessidade de termos o transporte público coletivo Num horário mais avançado E isso possibilita mais tranquilidade Mais segurança Condições dos trabalhadores Às vezes ambulantes Que estão até tarde Voltarem para casa E a população em geral Que frequenta esses eventos Outro projeto aprovado na comissão Institui o cronograma de implementação da Agenda 2030 Para o desenvolvimento sustentável do município de Natal A matéria pertence ao vereador Kleber Fernandes A Agenda 2030 São os objetivos de desenvolvimento sustentável Estabelecidos pela ONU E mundialmente As instituições, as entidades e o poder público Têm adotado essa Agenda 2030 Que como eu disse São objetivos de desenvolvimento sustentável Que devem ser implementados pela Prefeitura do Natal E o que nós estamos cobrando É que seja feito um cronograma de implementação da Agenda 2030 Visando atingir esses objetivos estabelecidos pela ONU E que trarão mais sustentabilidade Que trarão um olhar diferenciado do poder público Quando se trata de questões ambientais Das questões referentes à água Ao solo, arborização Dentre outros aspectos importantes Para a garantia da sustentabilidade na nossa cidade A matéria que dispõe sobre a criação De uma carteira de identidade funcional digital Para os servidores públicos do município Também de autoria do vereador Kleber Fernandes Foi aprovada por unanimidade pelo colegiado Ainda na comissão Os parlamentares derrubaram o veto do executivo Ao projeto que institui a campanha Adote uma área esportiva A proposta pertence à vereadora Nina Souza No veto integral a essa matéria A gente não encontra subsistência para que ele possa prosperar As razões do veto eram invasão de competência Que ele estava com esse vício de iniciativa E isso a gente desconsidera e descarta Uma vez que ela está propondo uma campanha A gente sabe que uma campanha aderem àqueles que querem Outra razão do veto é que ia trazer oneração aos cofres públicos Na verdade este projeto está tirando despesa Porque no momento que a prefeitura não tem condições de manter Todas as quadras de Natal Na sua plenitude Funcionando de forma adequada No momento que você tem uma parceria como essa Uma campanha como essa Você está até economizando do erário público É isso, a gente fica por aqui Mais notícias no Câmara Repórter 2ª edição Muito obrigado pela sua companhia Outras notícias no nosso portal Ocâmaramunicipaldinatal.com.br Tchau, valeu, excelente semana para você Música 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 Legenda Adriana Zanotto